Aí ó, Pinhal Adventure 2011, tamo entre Tuporanga e Alfredo Wagner, e o percalçozinho. A roda quase saiu fora da carretinha, tamo aí arrumando o rolamento. Pô, tem banheiro aqui, né galera? Na lida. No aquecimento. E aí? Bernardo, papai tá aqui, Bernardo? Pai tá bom, pai vai tá bom. Cadê a camisa do Pinhal? Cadê? Tá aqui de baixo, mano. Aí ó, pra gente saber, mecânico, canchão. Pensa isso aqui. Ah, Tom Friedman.